Oi meus chuchus, tudo bem? Uma sede, espero muito que sim, voltei com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos de limpeza pra pele que eu estou usando no momento. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei ou se você é novo por aqui, não se esquece de te inscrever no canal Meus Anjos e de me seguir também lá no Instagram. Tá bom? Então sem mais conversa, fiada, se bora pro vídeo. Então gente, trouxe aqui pra vocês hoje, é só os produtos de limpeza que eu uso pra limpar a pele fora é um lenço umedecido, que eu sempre falei que eu nunca usei lenço demaquilante, eu sempre uso lenço umedecido com um, é como é que eu posso dizer, com um demaquilante, né? No caso agora eu estou usando esses lencinhos aqui, ó é o que limpa bumbum de neném, que eu amo. E no caso agora eu estou usando esse demaquilante bifásico da Make B que eu ganhei de brinde quando eu fiz a compra no site. Mas já usei da Bioderma, já usei da... da Nivea, que é o que eu uso mais gostoso, mas pra tirar a maquiagem é lencinho de neném com algum demaquilante bifásico ou demaquilante normal. Pra limpeza da pele, os produtos que eu estou usando no momento, sempre eu gostei de Nivea, né? E fui fazendo um teste de outro, mas eu sempre volto comigo. E este é o que eu comprei mais recentemente que é esse sabonete em gel. Pra quem não sabe, minha pele é oleosa, com tendência a acne já fiz tratamento, olha, pode ver que eu tenho várias cicatrizes, estou fazendo tratamento de novo com uma esteticista, já fiz uma sessão de limpeza, né? De pele com extração e tal, tudo. Já tomei rotante, fui com dermatologista, já fiz várias vezes Pile, minha pele é complicada. Igual eu mesma, mas estamos aqui firmes e fortes Então eu sempre uso produtos pra pele mista a oleosa Seja gel de limpeza, seja creme hidratante, tudo pele oleosa ou pra todos os tipos de pele que serve pra qualquer um Então o primeiro produtinho é esse daqui, sabonete em gel Da Nivea, pode ver, ó, pele mista A oleosa, esse aqui Tem microesferas para limpeza profunda Sem fazer espuma O espuma é bem pouquinho Pele equilibrada e sem brilho Com águas marinhas e hidraquei Muito bom Limpa totalmente a pele, além de ficar Não fica aquela pele ressecada, sabe? Quando você lava que fica esturricada Essa aqui não, e ela tem umas microesferazinhas, dá pra ver, ó Que faz uma esfoliaçãozinha bem de leve Você quase não sente E limpa profundamente, além do cheirinho ser muito bom Em gel, né? Normalmente a gente fala que pra pele normal é seca É tipo um creminho, né? E pra pele oleosa é normalmente tudo em gel Então, primeiro produtinho da Nivea Esse aqui eu já comprei, já recomprei Compre de novo, porque realmente eu gosto Limpa profundamente E não deixa a pele esturricada Deixa uma pele viçosa Limpa, deixando a pele viçosa Outro produto que eu comprei Também já tá quase acabando É esse daqui Os todos os dias já tá vindo por aqui Da Sepse Eu nunca tinha usado Comprei pra testar Gostei O que eu não gostei muito bem É sabonete líquido, anti-água, pele mista oleosa Potente ação anti-cravos Controla oleosidade e brilho Eu li aqui em cima sabonete líquido E aqui embaixo tá escrito esfoliante Tem as microesferazinhas Só que essa aqui é a microesfera mais grossinha Eu sinto que é bem... Deixa eu ver se dá É bem mais grossinha a textura, sabe? Dá pra sentir bastante as... Tipo uma areinha Eu não gosto muito de usar o caso Que tipo um esfoliante Pra esfoliar a pele Você tem que pelo menos duas vezes por semana somente Pra pele não ficar muito... Não sofrer muita agressividade, né? Gostei pelo fato dele limpar Mas pelo fato dessa... Das microesferas serem bem grossinhas Eu achei que não dá pra usar assim Tipo de manhã Como eu lavo o rosto Eu lavo ao acordar Meio dia, meio dia e meia Que é quando eu vou pro trabalho Que chego pra tirar a maquiagem Eu tiro a primeira camada Normalmente eu lavo duas vezes Que é pra tirar a camada grossa Né? Depois que eu limpo com lencinho E depois eu passo de novo Pra ficar bem limpinha Depois eu venho com tônico As estrigências, as coisas e tal Mas assim... Pra usar bastante É muito grossinha Dá pra... Não sei se espanha Dá pra ver, ó Tá vendo as areinhas? Então eu acho que pra usar assim Tipo como eu lavo de manhã De tarde e de noite Quando eu chego no trabalho Novamente Não dá pra usar muito Porque eu acho que eu sinto Que a pele fica muito... Ressecada Agrede um pouquinho a mais Do que deveria Vamos dizer assim Outro produtivo Eu tô usando muito Que eu já tinha comprado Mostrei lá nos stories No Instagram Tinha comprado já Pra levar pra viagem É este daqui Esse gel de limpeza Assim... Da Renew Clean Né? Facial Esse aqui já é pra todos os tipos de pele Gente Ele em minorosidade e impureza Eu simplesmente abriu E influenciada digitalmente Por Carol Monteiro O que é que eu fiz? Com... Praia maisona Esse daqui tem 150 gramas O pequenininho tem 30 Que eu aprovo mesmo Pra levar em viagem Gente O cheiro desse aqui é maravilhoso A textura aqui Ele não espuma muito Tá? E você passa Fica esperando espumar Não vai espumar muito não Esse aqui Ele espuma bem pouco Mas ele limpa De um jeito tão bom Que a pele fica macia Fica limpa E hidrata É muito Bom mesmo Só não tem um preço Que eu vou mostrar pra vocês Mas eu vou passar E aí Comprei o granão De tanto que eu gostei Tá aqui Tá fechadinho ainda Porque aqui ainda tem um pouquinho E estou realmente Amando demais E é pra todos os tipos de pele Né? Então De normal Oleosa Tá valendo De esfoliante Fora esse daqui Né? Que eu já falei pra vocês Que é o sabonete Esfoliante Eu também uso esse daqui Que é o esfoliante Creme esfoliante facial De limpeza profunda Pele oleosa Com acne Que é da linha Clare Skin Da Avon Esse aqui A gente tem Um cheirinho Amentolado Você passa Conforme você vai Esfoliar no rosto O seu rosto Fica tipo assim Refrescante Sabe? Eu amo a sensação Fica bem fresquinho mesmo Dá a sensação De limpeza De pureza E o cheirinho É de menta Gosto bastante Limpo bastante Uns duas vezes Por semana E é muito bom De máscaras Eu tenho de argila Eu vou mostrar pra vocês Que é no pacote Tem argila branca Tem argila Verde Tem uma argila Preta Que é essa daqui Máscara facial Carravão ativado Da linha Pelo E pele Já tá quase acabando Gente Isso aqui Diz que quando arde Quando queima Quando você sente Alguma reação Porque tá limpando mesmo Olha o tanto que eu já usei Ainda tem E rende muito Um pouquinho disso aqui Você passa no rosto inteiro Rende bastante Você passa A gente tem uma Espar Espalha bem Na pele O cheiro Cheiro Não tem um cheiro Assim muito específico Que quando você passa Eu sinto Queimando Sabe Não dura muito Dura assim uns 10 a 15 segundos Mas eu sinto assim Uma ardênciazinha Eu acho Que é as Que é disso Que Tira as impurezas da pele O carvão ativado Remove impurezas, toxinas E até resquício de maquiagem O que proporciona para a pele Luminosidade Suavidade Maciez Proteção E uniformidade Auxilia na remoção De células mortas Controla a oleosidade E reduz o tamanho dos poros Era pra usar duas vezes A três vezes na semana E eu só uso uma Quando eu lembro A pessoa é à toa Mas realmente Quando eu passo Eu sinto A gente sente Uma ardência Queima um pouquinho Sabe Eu acho que é Sugando as coisas ruins As toxinas mesmo Na pele Muito bom Mesmo Outra máscara Que eu uso bastante Eu comprei duas vezes E compro novamente É essa aqui Refrescante Pepino e aloe vera Pra todos os tipos de vera De vela De pele Da Von Care Também Aquela que a gente passa Espera secar E puxa a pelezinha E fica com a pele Mais sequinha E também macia Devido O aloe vera Que limpa Hidrato Cheirinho Refrescante Mas também Não tem muito Você passa Espera secar E depois Tira a pelezinha Normalmente Eu só Passo Tônico E vou Aguamicelar Mas tem gente Que gosta de lavar Pra tirar os restinhos De pele De pelezinha De máscara Que fica Realmente É assim É uma É uma hidratação leve Sabe Você Eu sinto a pele Mais sequinha Mas não é aquela Pele esturricada Também Ela deixa Um víciozinho Muito bom Outra máscara Que eu tenho Que já tá acabando É essa aqui Da Codaly Que é Tipo um peeling Glicólico Você passa Deixa 10 minutinhos E depois Você enxágua E depois passa Os outros creminhos Esse aqui Gente É muito bom A pele fica também Refrescante Fica assim Macia Hidratada Parece que rejuvenesce É assim Glicólico Né gente Rejuvenesce E Fizendo aqui Porquinha Não pude comprar Grande Comprei pequenininha E ainda tem um pouquinho Aqui ainda Assim que puder Comprarei novamente Porque eu gostei Bastante do resultado De limpeza Tá Como eu falei As águas micelar Comprei essa aqui Da Avon True Água micelar De limpeza facial Também Da Avon Comprei neste tamanho Pra levar pra viagem E gente Limpa Eu tiro a maquiagem Lavo Depois eu pego Um pedaço De algodão E ainda sai Tira todos os restos De maquiagem Que tem na sua Cara E não fica esturricada Fica Como eu falei Limpa Né Tira o resto De impureza E deixa a pele hidratada Sem ficar aquela Esturricada E o outro Tônico facial Peles oleosas Extrato de águas marinhas De aloe vera Protege Hidrato E purifica Que é esse Tônico facial Da Ruby Rose Pra quem tem pele oleosa A gente usa mais Tônicos Com A contratação Maior de álcool O cheiro É maravilhoso De boa Quando eu não passo esse Eu passo esse Não uso isso aqui direto Pra não ficar com a pele Muito ressecada Devido a quantidade Um pouco maior De óleo De álcool Desculpa De álcool Mas Também não deixa Esturricada Ela fica hidratada Mas pelo fato De ter um pouquinho A mais de álcool Eu costumo dar sempre Uma equilibrada Não uso Se eu uso de manhã Esse De noite Eu uso esse Ou se eu uso de manhã De um dia Esse De outro Eu uso esse Assim eu vou revezando Pra pele não ficar também Pedindo socorro E produzindo mais óleo Do que é pra produzir Então foi isso gente Os produtinhos Que eu tô usando Pra limpar a minha pele No momento Assim que eu comprar Mais alguma coisa Eu mostro lá nos stories Então me segue lá No Instagram Que eu sempre tô mostrando Coisinhas Comprinhas Ou diquinhas Do momento Tá bom Meu chuchu Espero muito que vocês Tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Se inscreve no canal Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau